Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores! Olha que coisa mais linda, meus amores, essa renda! Olha isso! É renda Guipir, tá? Então, a gente vai fazer um trabalho lindo com ela. Vamos lá, então! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Falt in love, drunk mistakes We're bound to hit the ground Gotta keep this feeling, keep on breathing Even if we're slipping away So I close my eyes and lose myself now Do it like it's only today We gotta party for a lifetime